E aí, tudo bom? Como é que você tá? Bom, a gente vai começar agora a nossa live, né, sobre como otimizar o tempo e passar em medicina. Mas tudo que eu vou te explicar aqui hoje serve também pro caso de você querer passar em outro vestibular, tipo ITA, INE, outros vestibulares concorridos que você eventualmente venha prestar, tá? Em primeiro lugar, quero te dar as boas-vindas, agradecer pela sua presença. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vou fazer igual vou fazer de youtuber, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, ative o sininho pra você receber as notificações, pra você receber todos os vídeos que nós preparamos pra você. Deixa eu saber se tá todo mundo me ouvindo, ver se tem aqui algum comentário. Bom dia, Dalva! Joia, Dalva já está aí, podemos começar. E hoje, nesse dia muito especial, a gente quer aprender a otimizar o nosso tempo pra passar nesses vestibulares que são muito concorridos, né? Mais especificamente falando em medicina, engenharia, direito, cursos muito concorridos na universidade pública, ITA, INE. E o primeiro assunto que eu quero trazer com vocês, né? Primeiro, primeiro vou fazer uma parêntese aqui. Eu não sou a pessoa perfeita, tá? Na otimização do tempo. Eu acho que todos nós sempre temos aquela sensação de eu poderia otimizar mais meu tempo, poderia usar meu tempo de maneira melhor. Então, eu não tô aqui pra tentar me colocar acima das pessoas. Não, eu tô aqui compartilhando aprendizados que eu acumulei ao longo da vida com você. E é aprendizado que eu venho acumulando, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova e hoje não vai ser diferente. Vamos aprender juntos, tá? Então, vamos lá. Toda vez que a gente escuta alguém falar sobre rotina, sobre otimização do tempo, a gente vê, a pessoa também fala sobre rotina, né? E a rotina, existem alguns mitos em relação à rotina que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu preparei pra gente trabalhar hoje. E existem também algumas verdades sobre a rotina, tá? Então, eu vou começar, né? Já que a gente tá falando sobre vestibular, compartilhando com você a minha rotina, como que era a minha rotina quando eu não passei no vestibular? Porque eu não passei na primeira tentativa. Na primeira tentativa, a minha rotina era assim. Depois a gente vai entrar nesses detalhes sobre rotina, sobre os mitos e verdades acerca da rotina. Mas quando eu não passei, quando eu fui reprovado, a minha rotina era assim. Eu trabalhava durante o dia, tá? Eu trabalhava durante o dia e eu estudava depois do trabalho. Quando dava pra eu estudar? Não era todos os dias. Porque, né? Como uma pessoa jovem, naquela época eu tava começando a namorar. Então, eu tinha um grupo familiar, né? Hoje em dia o pessoal chama de célula, né? A reunião da igreja lá na casa, no bairro da minha namorada. Então, eu ia lá pra encontrar com a minha namorada, né? Às vezes acontecia alguma coisa que eu acabava quebrando a minha rotina de estudos na parte da noite. E o fato é que eu estudava quando dava. Não era aquele lance, assim, de estudar muito, né? Todos os dias, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e às vezes nos finais de semana. E faltando dois meses pro vestibular. Isso eu ainda morava, eu ainda morava no... Eu tinha acabado de voltar pro Belo Horizonte. Eu me matriculei num cursinho desse, super, mega intensivo, que eu tinha aula depois do trabalho. Então, eu ia todo feliz pra aula. Acabava o trabalho, eu ia pra aula. E eu ficava todo feliz. Por quê? Porque nessas aulas, eu entendia o que o professor falava, eu conseguia fazer um probleminha ali em dois minutos que ele mandava fazer na aula. E eu ia pra casa tarde da noite, mas todos felizes, pensando que eu tinha cumprido, cumprido o meu dever de estar estudando, né? Porém, naquele ano que eu fiz dessa forma, eu não passei. Eu não passei. E aí, teve o ano seguinte, foi o ano que eu passei na UFMG. Eu passei na UFMG. Veja bem. Eu passei na UFMG. E no ano que eu passei na UFMG, eu vou compartilhar a minha rotina aqui com você. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela. Eu vou colocar aqui no meu outro, tá bem? Vamos ver se ela aparece. Porque eu anotei aqui, bem direitinho, pra você ver como que era a minha rotina. Então, realmente, eu não consigo copiar e colar. Não, eu vou ter que escrever aqui pra você a minha rotina, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela com você. E eu vou chamar essa planilha aqui de rascunho. É uma planilha que eu criei pra gente trabalhar nas nossas aulas, tá? Então, compartilhar. Compartilhar a tela. E eu separei também uma material pra desenhar com você, né? Então, vamos lá. Tô compartilhando a minha tela aqui. Vê se apareceu pra você. Pronto, apareceu. Olha só, apareceu aqui a tela. Eu vou aumentar essa tabela um pouco, tá? E eu tinha um horário que era mais ou menos assim, né? E aí, de domingo, segunda, terça, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? E tinha manhã, tarde e noite. Este foi rotina, foi a minha rotina no ano da aprovação na UFMG, que foi em 2000. No ano de 2000, eu passei na UFMG. Como que era a minha rotina nesses dias? Tá? Como que era a minha rotina? Deixa eu arrumar essa planilha aqui pra ficar mais fácil pra você visualizar, pra ficar melhor. Eu vou tirar essa tela, as duas slides, né? Vou fazer uma taberninha aqui assim, ó, que vai ficar legal. Pra gente conseguir entender bem tudo que eu vou falar, tá? Eu vou colocar aqui uma cor azul. Pronto. Olha só como é que ficou. Vou centralizar. Você já vai aproveitando e aprendendo algumas coisinhas de Excel, né? Como que era a minha rotina? Vamos pensar na rotina do ano que eu passei, tá? A rotina do ano que eu passei, e nesse ano, até pra ficar mais claro pra você, nesse ano que eu passei, eu tinha... Na primeira metade do ano, eu trabalhava e estudava, né? Então, era aquele mesmo esquema de estudar de noite, no dia que dá, só que eu não fazia cursinho. Eu tava fazendo... Eu tava estudando por conta própria, eu tava estudando sozinho, né? É o que eu chamo de estudo solitário. Era bem solitário mesmo. E no ano anterior, foi o ano que eu fiz aqueles dois meses de cursinho na reta final. Aí, no segundo semestre, eu entrei num cursinho pré-vestibulário. Era um cursinho desses que tinha aula... Não era a turma principal, porque aula é todos os dias. Era uma turma que tinha aula segunda, quarta e sexta na parte da tarde, tá? Segunda, quarta e sexta na parte da tarde. E simulado sábado de manhã. Então, como que funcionava a minha vida? Todo domingo, toda segunda de manhã, eu fazia exercícios. Exercícios não é exercício físico, é exercício de matemática, física, essas coisas assim. Aí, na segunda, eu tinha aula na parte da tarde. E eu também tinha aula na sexta. Então, você vai observar o seguinte, que sobrava tempo livre. Tá vendo? Tinha esse tempo livre. Então, nesse tempo livre, eu fazia exercícios... Na verdade, eu fazia exercícios e monitoria. Eu ia para a monitoria do cursinho, tá bom? Vamos lá aqui para ficar mais legal para a gente ver. Assim. Agora vai ficar bom. Então, eu fazia exercícios e ia para a monitoria do cursinho. Eu gosto de fazer minhas planilhas bem bonitinhas, assim. Aí, vamos lá. Na quinta, eu também tinha exercícios e monitoria. Era o que eu fazia na época. O que eu fazia à noite? À noite, eu fazia mais exercícios. Mais exercícios. E no domingo, domingo de manhã, eu ia para a igreja. Na parte da tarde, namorar. E à noite, casa. Como que era no sábado? Sábado de manhã, simulado. Aí, no sábado à tarde, corrigir, simulado. E no final da tarde, namorar. À noite, eu namorava. Então, era... Na verdade, eu ia para a igreja também. Então, é igreja, mas namorar. Beleza? Essa era a minha rotina no ano que eu não passei. No ano que eu passei. No ano que eu passei na UFMG. Beleza? Por que eu estou te mostrando essa rotina? Ah, acabou que eu não compartilhei com você a tela, né? Vamos lá. Essa era a minha rotina no ano que eu passei na UFMG. Então, de segunda a sexta, na parte da manhã, eu fazia exercícios, tá? Segunda a sexta, na parte da noite, eu fazia exercícios da matéria, das matérias que eu tinha estudado. Na segunda, na quarta e na sexta, eu tinha aula. Na terça, eu tinha monitoria no cursinho, eu ia fazer exercícios. E na quinta, eu tinha monitoria no cursinho, eu fazia exercícios. No domingo de manhã, eu ia para a igreja. No domingo à tarde, eu namorava. No domingo à noite, eu ia para casa. No sábado, de manhã, eu fazia simulado. No sábado à tarde, eu corrigia o simulado. E à noite, eu ia para a igreja e também namorava. Tá bom? Então, era assim, no ano que eu passei na UFMG. Mas aí, o que aconteceu? Nesse ano que eu passei na UFMG, eu quase passei no ITA. Eu quase passei no ITA. E no ano que... E o pessoal lá do cursinho que eu estudava, me ofereceu para estudar lá, com uma bolsa, trabalhar. Eu tinha pedido bolsa para eles no ano anterior, mas eu não tinha ganhado. Por quê? Porque eu não tinha muito resultado. Mas como eles viram que eu passei na UFMG, e quase passei no ITA, ficou com muito pouco, eles falaram, não, vamos dar uma bolsa para o Bruno, porque aí ele vai passar no ITA, e aí vai ser bom para a propaganda do nosso cursinho, porque ele vai ter passado, então vai ser bom para a propaganda. E realmente foi. Eles me ajudaram muito naquele ano, por exemplo. Eu cobri todas as lacunas que eu tinha no conhecimento, o cursinho foi ótimo. Então, não estou dizendo que se eu não tivesse feito com o seu, eu não teria passado, não. Aí, se eu falasse isso, eu estaria sendo ingrato. Mas é a última coisa que eu sou uma pessoa ingrata. Eu sou muito agradecido que eles me ajudaram demais. E no ano que eu passei, eles me ajudaram mais ainda. Porque aí eles me deram a bolsa na turma completa. E essa turma completa era diferente da turma que eu fiz. Vou te mostrar agora como que ela era diferente, tá? Para você ver. Olha só como que ela era diferente. Presta atenção. Então, eu coloquei aqui na tela duas rotinas. A rotina do ano da aprovação do FMG, e agora eu vou colocar a rotina do ano da aprovação no ITA e no INE, que foi em 2001. Foi o ano que eu passei. Então, domingo eu ia para a igreja, normalmente. Namorava, ia para a casa de noite. Na parte da taxa, eu namorava e ia para a casa de noite. Só que agora, nessa turma, eu não tinha mais esse tempo de monitoria aqui. Então, era aula. Tá vendo? Era aula. E aí, como que eu fazia, então, né? Como que eu fazia? Aqui eu não tinha que corrigir simulado mais. Eu não estava corrigindo simulado. Quer dizer, eu poderia corrigir simulado, mas eu não corrigia. E aqui eu tinha igreja, na parte da tarde, da noite, para ir na igreja e namorar. Então, essa era a minha rotina. Só que essa rotina mudou com o tempo. Não foi a rotina que eu segui. E eu vou te mostrar, daqui a pouco, qual foi a rotina que eu segui. Mas por que eu estou falando tanto em rotina aqui? Porque existem alguns mitos e verdades sobre esse lance de rotina. E uma das coisas que a gente escuta muito... Quer ver? Eu vou te mostrar. Você já ouviu falar quando um casal está querendo terminar um relacionamento, está querendo se divorciar. Aí eles falam assim, ah, o nosso relacionamento, ele era muito bom no início. A gente namorava, a gente saía, era aquela coisa quente, aquela paixão. E aí a gente casou. E o primeiro ano foi aquela paixão, foi aquele amor. E aí depois, no segundo ano, a gente já deu uma esfriada. Mas aí veio o primeiro filho. E aí mudou a rotina de novo, uma novidade total. No terceiro ano, a gente já está acostumado ali com o novo filho. Mas aí veio a gravidez. E no quarto ano veio o segundo filho. E a gente estava naquela rotina nova, com duas crianças, uma já indo para a escola. Lá para o quinto, sexto, sétimo ano, as duas crianças indo para a escola. A gente começou a reviver um pouco do amor. E aí, quando foi oito anos, a gente estava acostumado. Nove anos ficavam muito tempo em casa, os filhos ficavam na escola. Dez anos foi entrando assim numa rotina. E aí, onze anos mais rotina, ficou uma rotina e perdeu a graça e a gente separou. Por que quando entrou na rotina, perdeu a graça? E esse é um discurso que a gente escuta muito para as pessoas dizerem que rotina é uma coisa ruim. É um exemplo só, tá? Tem vários exemplos que fazem a gente acreditar que rotina é uma coisa ruim que deixa a gente num estado de tédio. Não sei se já passou isso com você. Deixa eu ver se tem até algum comentário aqui. Bom dia, pessoal. Todo mundo está chegando. Bom dia. Então, assim, é o que se fala sobre rotina. Mas se você for analisar bem, se você fizer uma análise mais profunda, você vai ver que nós temos rotinas muito bem estabelecidas para aquelas atividades que são essenciais na nossa vida. Por exemplo, alimentação. A gente acorda e normalmente tem a nossa rotina da manhã e essa rotina inclui uma alimentação. Então, na parte da manhã, geralmente a gente se alimenta. Aí depois, pelo meio-dia, uma hora da tarde, a gente se alimenta de novo, no horário do almoço. Depois, algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, sempre tinha aquele lanche ali na parte da tarde. Hoje eu não tenho mais. É ali para as quatro horas da tarde, para depois jantar às sete da noite. Mas hoje não tem mais. Então, é só a janta. A janta, às vezes, é mais cedo, seis e meia, sete horas. Então, a alimentação segue uma rotina. A nossa rotina de necessidades fisiológicas, se eu posso dizer assim, né? Horário de ir ao banheiro. Tem gente que vai no banheiro todo dia no mesmo horário, né? Toma um café da manhã, toma café no mesmo horário. Enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, não. E o fato é que o nosso corpo, ele se acostuma rapidamente com as rotinas. A gente tem uma rotina de acorda, vai no banheiro, se alimenta. Isso na parte da manhã. À noite, a gente tem uma rotina do horário do sono. O sono vai chegando, a gente dá uma baixada, né? Vai assistir um programinha mais leve na televisão, para manter aquele soninho gostoso. Essa seria a rotina noturna. Tem aquela rotina diária, né? Que é acorda, faz a rotina matinal, vai trabalhar, volta para casa, tem a rotina noturna, ali vai dormir. A gente repete essa rotina. Eu dei até um exemplo de uma rotina semanal que eu tinha, que era de ir para a igreja. Então, todo sábado, todo domingo, eu ia para a igreja. Do domingo de manhã e sábado à tarde, né? No final da tarde, no insta-noite. E exercícios físicos que a gente faz, e os próprios exercícios de matemática, física, e as outras matérias que eu te mostrei. E o que acontece quando a gente sai da rotina? Quando a gente sai da rotina, a gente meio que sofre um pouquinho, né? Então, por exemplo, quando a gente atrasa para um compromisso que acontece sempre no mesmo horário, a gente meio que sofre. Quando a gente não chega no horário do trabalho, a gente meio que sofre também, né? Às vezes até é criticado por causa disso. Quando acontece algum imprevisto, a gente também sofre. O que é um imprevisto? É algo que está fora daquilo que era previsto, está fora da rotina que você planejou, né? Se é que você já não estava seguindo. Então, eu considero que, baseado nesses exemplos que eu te dei, em vários outros, que o ser humano se acostuma com a rotina, né? E ele vai se adaptando. E a gente... Agora eu vou ser um pouco... Vou correr o risco aqui de ser um pouco radical, mas a rotina é ruim para quem tem uma vida ruim, né? Então, vamos pensar na minha vida. Quando eu estava... Quando eu morava lá em Ribeirão das Neves, a minha rotina não era muito boa, porque eu tinha que acordar às 5h30 da manhã para estar pronto às 6h da manhã, para ir para a fila do ônibus. Eu tinha que andar mais uns 15 minutos para até chegar na fila do ônibus. Esperava o ônibus. Pegava o ônibus ali às 6h30. Ficava em pé no ônibus uma hora até chegar na região do Coração Eucarístico. Era uma hora, porque parava o trânsito, eu passava mal, eu existia vontade de ir no banheiro, era um saco. Aí eu descia do ponto que eu tinha que andar mais um quilômetro e meio até chegar no meu colégio para entrar na sala de aula. Então, eu acordava às 5h30 da manhã para chegar no colégio às 8h, às 7h. Não, eu tinha que acordar antes até. A minha primeira aula era às 7h ou às 8h? Acho que era às 7h. Enfim, o fato é que... Então, eu tenho que voltar uma hora antes, né? Eu acordava... Eu pegava o ônibus 6h, aí dava quase uma hora até chegar no Coração Eucarístico, e depois eu caminhava mais uns 15 minutos até chegar no Cefete, que era a escola que eu estudava. E, cara, eu ficava lá. E nisso, eu não podia comer na rua, eu tinha que comer em casa. Então, eu ficava sem comer até a hora do almoço. Aí, na hora do almoço, eu comia. Às vezes, a comida não era gostosa, porque era do bandejão. E passava à tarde no colégio, e depois, na hora de voltar, eu ficava no colégio até tarde, aí na hora de voltar era a mesma coisa. Anda 15 minutos até chegar no ponto de ônibus. Fica esperando o ônibus em pé, sentado em pé um tempão. Aí, o ônibus vem, ele não para, porque está muito cheio, tem que esperar o próximo ônibus, que também está muito cheio. Aí, eu entro no ônibus, às vezes, alguém passa mal no ônibus, aí faz vômito no ônibus. E é uma hora, e tem congestionamento. Eu chegava em casa, oito horas da noite, sete horas e meia, oito horas da noite do colégio. Pô, aí a rotina é ruim, né? Nesse caso, a rotina é ruim. Agora, para quem vive bem, aí a rotina é uma coisa boa. Quer ver? Eu vou te falar. Hoje, eu posso dizer que eu vivo bem. Qual foi o meu dia hoje? Hoje, eu acordei sete horas da manhã. Hoje, eu acordei mais tarde. Geralmente, eu acordo quinze para seis. Quando segunda, quarta e sexta, eu acordo quinze para seis, já vai entender por quê. Terça e quinta, eu acordo um pouquinho mais tarde. Mas hoje, eu acordei sete horas da manhã, sete e quinze. Aí, eu descomei os dentes e tal, troquei de roupa, desci, fui, fiz academia, fiz aula de ginástica lá, com musculação, com o personal trainer, aí fico trocando ideia com ele, ele me contou da vida dele, ele me contou da minha vida, a gente falou sobre política, aí fiz na minha academia. Aí, acabou a academia, chegou o outro aluno dele, me chamou já para comer uma pizza de tarde, eu não estou comendo pizza, porque eu resolvi que eu ia dar uma segurada, mas ele não falou nada ainda, se me mandar uma mensagem aqui, eu falo com ele. Aí, eu vim, cheguei, tomei o café, com calma, fui lá, preparei dois ovos fritos, com queijo minas, muito gostoso, assisti um pouquinho de vídeo no YouTube, preparei aqui para fazer a live com você, aí deu 10 horas, eu entrei para a gente fazer a live, agora eu estou fazendo a live aqui com você, acabar aqui, eu vou sair para encontrar com os meus filhos, porque elas foram para a casa da minha sogra, e a gente vai passar o dia juntos, eu vou fazer algumas coisinhas de trabalho à tarde, depois de tarde, talvez eu vá no estado de futebol, depois eu janto na rua, eu volto para casa, olha que vida boa. Aí, minha rotina é boa. Entendeu? Por exemplo, um médico, um médico, dependendo de como ele trabalhar, ele pode ter uma rotina boa, porque ele enfrenta desafios, no trabalho, por exemplo, eu conheci um médico, um médico que fez a cirurgia do coração da minha mãe, a gente conversou e tal, a gente ficou com o colega, ele me contou que ele fazia uma média de duas cirurgias do coração por dia, e ele com um sorriso no rosto, entendeu? Porque é um negócio que ele gosta de fazer, tem uma casa boa, ele me contou de investimentos que ele já fez e tal, um engenheiro, por exemplo, quando eu trabalhava na Embraer, era legal a minha rotina, porque eu andava assim, parecia que eu estava no mundo, imagina você estar em uma fábrica de avião, que tem vários hangares, com peças de avião, aviões diferentes, aí você vai fazer uma reunião, você está do lado de um avião, avião de guerra, um caça, é legal, então a rotina é legal, aquele advogado que tem casos interessantes, que vai defender pessoas que estão com problemas sérios, que vai resolver, a pessoa tem uma rotina interessante, então a rotina, é uma coisa que você precisa entender, a rotina, ela é ruim, quando a vida da pessoa é ruim, quando a vida da pessoa é boa, ela pode fazer uma rotina boa para ela, sem passar um monte de apeito, e na verdade, se for pensar bem, é mais ou menos por isso que a maioria das pessoas que quer fazer medicina, engenharia, direitos, está no I, está no INE, uma faculdade dessas, a pessoa está mirando nisso, a pessoa está mirando numa vida boa, ninguém vai querer fazer medicina para ser mal remunerado, passar os apetos que as pessoas que não têm ensino médio no Brasil, ou só que ensino médio passam, porque o Brasil é um país que tem muita desigualdade, e aí a gente entra num tópico que é importante para você, que é a rotina de estudos, então agora que você já aprendeu que rotina é uma coisa que pode ser boa, da mesma forma, a rotina de estudos também pode ser boa, agora, como que é a rotina de estudos que a gente aprendeu, que a gente aprendeu, e que às vezes deixa o estudo como uma atividade pesada, Por que que às vezes é pesado? Porque o estudo, as partes, na educação, até ali terminar o ensino médio, as partes que a gente precisa mais de ajuda, que a gente tem nos desafios, os momentos de estudo que a gente tem desafios, que são mais difíceis, em geral, a gente está na solidão. Vou te explicar como que funciona. Imagina, vê se a escola não é assim, você tem aula num determinado período do dia, ou de manhã, ou de tarde, ou às vezes nos dois períodos, e nessa aula você fica lá assistindo a aula com os professores, nem sempre a aula é interessante. Às vezes não é interessante, porque o professor não é um professor muito bom, mas às vezes não é interessante, porque a gente não tem interesse. Porque pode acontecer também. Eu já assisti muita aula, o professor não era bom e eu estava desinteressado. Já assisti muita aula que o professor não era bom e eu estava desinteressado. Já assisti muita aula que o professor não era bom e eu estava interessado. Todas as aulas que eu estava interessado foram legais. Então depende muito mais da gente. Só que o mais fácil é colocar a culpa no outro, é falar que o professor é ruim e tal. Enfim. Quando termina a aula, a gente vai para casa com uma série de atividades. Nem sempre essas atividades são diretas, são fáceis de a gente fazer. Às vezes tem um exercício que é mais complicado, às vezes tem um texto que é mais longo. Aí, nesse momento, a gente está sozinho, em casa, quebrando a cabeça. Não tem ninguém nem para dar um norte. E aí a gente desanima. Por quê? Porque tem outras opções mais interessantes para a vida. Tem Netflix, tem o YouTube. Eu, por exemplo, gosto muito mais do YouTube, porque é da televisão. Apesar de assistir tudo na televisão. Tem brincar com o pessoal do bairro, interagir, enfim, tem várias outras coisas. Videogame. E aí na escola, o que mais que tem na rotina da escola? Você tem ali a cada quatro semanas, você tem, ou bimestralmente, você tem ali provas. Que são situações que podem ser desgastantes, que podem ser tensas. Até que a gente já viu numa outra live que a prova pode ser um... Dependendo do jeito que você conduz, é um negócio que acaba te viciando a estudar para a última hora. A gente viu na live sobre a procrastinação. Mas a rotina da escola, que a gente vê na educação básica, ela não é uma rotina que acompanha a energia que a gente tem até a adolescência, até o final da adolescência. Não é uma rotina dinâmica. É uma rotina bem paradona, se você for parar para pensar. O cara não combina. Você pega uma pessoa jovem, cheia de energia, e ela tem que ficar lá, sentada, assistindo a aula. Aí, nem presta atenção de jeito. Quando chega em casa, vai estudar, e não consegue resolver os exercícios, porque também não conseguiu prestar atenção na aula, porque o exercício é, às vezes, muito difícil, ou porque o professor não deu exemplos suficientes, ou porque a pessoa não entendeu os exemplos que o professor deu. Então, é uma rotina de estudos muito arcaica e cansativa para a gente, quando a gente está estudando. Por exemplo, eu hoje não entro em escola, não vou fazer curso num presencial. Tudo que eu faço é online, ou estudo sozinho. Por quê? Porque é mais dinâmico. Quando eu vou para algo presencial, tem que ser algo com muita interação, com análise de problemas, entendeu? Eu, provavelmente, prefiro assim. E se você analisar as instituições mais modernas, e aí as faculdades de medicina mais modernas, elas estão bem na frente disso, elas propõem uma rotina de estudos que é uma rotina mais envolvente, que é uma rotina de estudos que a gente chama de aprendizado baseado em problemas. E é muito mais parecido com a ciência, com o nascimento da ciência, porque as ferramentas que o ser humano criou, matemática, física, biologia, a forma como o ser humano foi organizando isso, foi conforme os problemas foram surgindo. Então, quando que o ser humano foi se preocupar em estudar fratura do corpo? Quando o povo começava a quebrar o braço e morria com o braço quebrado. Aí tem até uma vez, eu fui em um museu e tinha lá uma exposição do Leonardo da Vinci, e o Leonardo da Vinci fazia já, naquela época dele, estudos profundos de anatomia, ele dissecava o corpo humano e fazia exposições. Então, você vê que a ciência, ela é baseada em problema, ela surge com base nos problemas que a gente enfrenta. E quando você entra numa faculdade de medicina, que é nesse modelo Problem Based Learning, que é o aprendizado baseado em problemas, e que é muito semelhante também aos cursos de pós-graduação, que os executivos fazem para dirigir empresas e tal, você tem essa estrutura. Como que é essa estrutura? Que é mais dinâmica. É uma estrutura em que você recebe a programação com antecedência de tudo que vai acontecer. Ou seja, você tem um cronograma com as coisas que vão acontecer ao longo do curso. Você tem material de casa para você estudar. Por quê? Porque na aula, você vai ter atividades em grupo. Algumas atividades individuais que você pode fazer na aula, em casa, mas geralmente individuais, é em casa mesmo. Atividades em grupo também, em casa. Trabalhos que você tem que se desembolar, desembolar mais. Na sala de aula, principalmente, você vai ter discussões com os seus colegas sobre problemas, propostos, que vão ser mediadas pelos professores, que vai estar todo mundo ali discutindo. acontece muito na faculdade de medicina que segue essa linha de problem-based learning. Você tem horários que você pode ir lá e conversar com o professor. Eles chamam, nos Estados Unidos, nas escolas de negócios, eles chamam, eles falam assim, office hours, que você tem um tempo para ir lá no escritório do professor e tirar dúvidas, trocar ideia, aprofundar algum tema, esclarecer algum assunto. Você pode ir sozinho, você pode ir com um colega. e você também pode marcar horários com os assistentes dos professores, que são alunos, às vezes, que estão em um estágio mais avançado, que você, que são os veteranos, na faculdade a gente fala dos veteranos. E você tem, obviamente, e você tem, obviamente, as provas, que são intermediárias, e provas finais, ali ao longo do curso. Então, é muito mais dinâmico. É muito mais dinâmico. Na Finlândia, e você vai encontrar essas informações no YouTube, na Finlândia, eles seguem, na educação básica, um modelo parecido com esse. Porque, pensa só, imagina se é um estudante de medicina que você tem aulas dinâmicas, como essas que eu escrevi para você, ou que você está fazendo um curso e tem essas aulas dinâmicas. A sua rotina de estudos, ela vai ser melhor. Por quê? Porque a rotina de estudos é mais dinâmica. A rotina de estudos está baseada em problemas. Como você traz isso para o universo do vestibular? É você ter uma rotina de estudos baseada em exercícios, em que as aulas são meios para você resolver os exercícios. Então, ao invés de você assistir uma aula de 50 minutos para resolver uma lista de 20, você começa a resolver a lista, é lógico, se você sabe um pouco do assunto, eu vou falar mais sobre isso depois. E aí, no meio do processo, você tem uma dúvida, aí você recorre à teoria. Mas nem sempre você precisa recorrer à teoria, você pode fazer igual o pessoal da Finlândia, como funciona a Finlândia. Eles seguem um modelo que a gente chama de sala de aula invertida, em que o conteúdo de aprendizagem, a teoria, os exercícios, mais simples, eles são passados para você fazer em casa. Quando você chega na aula, você tem ali grupos com até 15 alunos interagindo entre si e com os professores, com o professor que faz um papel mais de mediação. E, obviamente, você tem ambientes virtuais de aprendizagem, com vídeos, com atividades mais simples, com esclarecimento, com meios de você se conectar com os professores e com os seus colegas. E, dentro da sala de aula, você vai fazer atividades em grupo, atividades individuais. E aí a gente fica pensando assim, por que no Brasil não é assim? Por que no Brasil não é assim? Se você pesquisar um pouquinho, talvez você descubra algo que eu descobri conversando com o diretor de ensino de uma escola católica aqui de Belo Horizonte. Ele me falou o seguinte, que, antigamente, no Brasil, nas escolas de internato católicas, o regime era de estudo integral. E como que funcionava esse estudo integral? Era dividido em blocos de duas horas. Presta atenção. E o que que acontecia nesses blocos de duas horas? Na primeira hora, o aluno tinha instrução com o professor, assistia a aula, porque naquela época não tinha como assistir uma aula gravada, porque nem tinha essa tecnologia. ele assistia a aula e na hora posterior o aluno aplicava o conhecimento adquirido naquela aula. Por isso, era estudo integral. Então, aí, beleza, aí tinha duas horas. Depois tinha um intervalo, um recreio, e mais duas horas nesse sistema. Aula, mais exercício. Teoria, mais exercício. essa parte de teoria poderia ser uma leitura, por exemplo, que os alunos faziam. Aí tinha o horário do almoço, na parte da tarde, da mesma forma, duas horas no primeiro bloco, em intervalo, recreio, e duas horas no segundo bloco. Sempre trabalhando teoria e exercício. e ao longo dos anos, que eu venho trabalhando com educação, que eu apliquei na minha formação, na minha rotina, inclusive, que eu te mostrei no início da live, eu estudei com esse processo de ter muito exercício para fazer. e eu vi que isso deu muito certo, e foi o sistema que eu implementei aqui no quadro, para os alunos terem muito exercício para fazer. E com base nesses aprendizados, eu queria compartilhar com você algumas ações que você pode fazer para tornar a sua rotina de estudos mais eficiente. Se você quiser ver, você pode entrar no canal onde você está vendo essa live, você vai ver que tem várias pessoas falando sobre rotina de estudos, vários alunos que estudaram com a gente aqui, o que acontece? Lembra que eu te falei lá no início que o ser humano gosta, se adapta bem à rotina? Porque ele não tem que ficar tomando decisão. Então, a primeira recomendação que eu quero te dar é essa, estudar sempre no mesmo horário. Separar o seu horário para estudar e estudar sempre no mesmo horário. Definir para ter o seu horário de estudar. E sempre que você for estudar, em vez de você estudar cada dia em um local, que isso é desgastante, porque tem mudança de contexto, o nosso cérebro não gosta, porque tem que se adaptar à mudança de contexto, de ambiente, tentar manter, na medida do possível, as mesmas condições ambientais de estudo. Então, se você pegar vídeos dos meus alunos aí no canal do YouTube, ou conversar com pessoas que você conhece, que passaram em medicina, ou em vestibular, muito concorrido, você vai ver que a pessoa tinha o cantinho de estudos dela. Porque aquele ambiente era confortável. Quando a pessoa entrava naquele ambiente, ela centralizava o que era para estudar. Entendeu? E isso facilita o aprendizado. E outra coisa, quando você... Por quê? Porque você não tem que se preocupar com mudanças de ambientes, você não tem que se adaptar, você tem ali o mesmo ambiente, que você vai seguindo naquele ambiente, estudando bacana naquele ambiente. E lembra que eu te dei o exemplo aqui da escola do internato, de separar blocos de duas horas para estudar uma matéria? Eu falei um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre isso na próxima live que eu fizer para o pessoal que é parceiro de medicina, que é sobre como que o nosso cérebro aprende. Mas, o fato é que se você separa em blocos de duas horas, sendo que pelo menos metade desse tempo é dedicado a fazer exercícios, você consegue ter um desempenho melhor, você consegue ter um aprendizado melhor. E isso foi o que eu vi que deu muito resultado para mim e que eu vejo que os nossos alunos aqui fazem. Agora, uma pergunta que surge é Bruno, o que eu vou fazer se eu quiser aprender um assunto? Porque agora você já me explicou como que eu organizo a minha rotina e chegou no nível das duas horas. Agora, naquele bloquinho de duas horas, como que eu trabalho essa questão do exercício? E aí, tem três opções. Eu vou compartilhar com você uma tela aqui que é essa. Olha só. Espera aí que não está funcionando direito. Aqui, deixa eu arrumar. Aqui, arrumei. Agora ficou bom. eu quero compartilhar com você aqui dá para escrever. Eu quero compartilhar com você uma estratégia para você aprender cada tópico. Então, como que você vai aprender um tópico? Imagina que é a sua missão. Missão. Aprender tópico x, y, z. Pronto. Você quer aprender esse tópico. Vou colocar aqui. Aqui. Você quer aprender esse tópico x, y, z. Existem três possibilidades. A primeira possibilidade é você já saber esse tópico. tópico. Por que eu tenho que aprender um tópico de novo? Porque, eventualmente, você pode voltar 100% treinado naquele tópico para aquele determinado tipo de prova. Então, você pode saber função do primeiro grau, mas não necessariamente do jeito que é aplicado no Enem, que é cobrado no Enem. Então, quando for esse o caso, o primeiro caso, caso 1, você sabe. O primeiro caso é quando você souber o tópico, aí você começa pelos exercícios. Você vai fazer uma lista de exercícios. E, se você tiver dúvida, poxa, no caso de dúvida, teve dúvida? surgiu dúvida, você vai para uma monitoria. Você vai pedir ajuda na monitoria, ou você vai também alternativamente, deixa eu fazer aqui, para ficar mais bonito, ou você pode ir alternativamente para ver as resoluções. Tá? se ainda assim ficar dúvida, então, se ainda assim tiver dúvida, então, uma interrogação aqui, vou fazer um fluxograma para você, que vai ficar melhor. olha só, você vai fazer o exercício, aí você teve dúvida, é uma pergunta, não, Bruno, não tive dúvida, então, continua fazendo os exercícios, teve dúvida, aí você vai para monitoria, ou vai ver uma resolução, ah, teve dúvida? teve dúvida, ou seja, conseguiu entender agora com a resolução? Se você não teve dúvida, aí você volta para os exercícios, agora, se você teve dúvida, que é o S de sim, aí você vai atrás de uma aí teve dúvida, se você teve dúvida, aí você vai atrás de uma vídeo aula, se você é aluno do quadro, aí você pode olhar lá nas vídeo aulas do quadro e tal, que tem lá na plataforma, se não, você pode procurar no YouTube mesmo, tá bom? Então, esse é o primeiro caso. Aí tem um segundo caso, vou fazer de outra cor, para ficar mais legal para nós. O segundo caso é assim, você já viu o assunto, mas não domina, domina. Então, se este for o caso, o que você vai fazer? Aí é diferente. Se este for o caso, aí você vai fazer um pouquinho diferente. Você vai fazer os exercícios, olha só, vou fazer até em outra orientação. Assino, em ordem crescente de dificuldade. você vai ter esse cuidado de começar pelo exercício mais fácil, tá? Só que quando você for começar pelo exercício mais fácil, você vai procurar aquele exercício que você consegue resolver, né? Esse vai ser o mais fácil. Aí, vamos supor, de novo, você vai ter a pergunta, anota isso aí, tá bom? Teve dúvida? vai ter essa pergunta. Se não, você continua fazendo os exercícios. Se você teve dúvida, aí você vai procurar exercícios de fixação, tá? Você vai procurar exercícios de fixação. Aí, beleza. Teve dúvida? Aí, você vai perguntar de novo, teve dúvida? Se não, aí, você vem aqui e volta a fazer os exercícios em ordem crescente de dificuldade. Por quê? Porque, eventualmente, você só estava precisando lembrar um detalhezinho, entendeu? Ah, não, Bruno, eu ainda tive dúvida. Aí, você vai para videoaula. Tá? Ah, Bruno, vai ficar um processo muito lento? depende. Se você considerar que tirar as dúvidas faz parte do seu aprendizado, então, fica um processo otimizado. Por quê? Porque aquela dúvida que você tirou, lá na frente, ela não vai aparecer de novo, quando você estiver fazendo exercício. Você vai aprender, que é o objetivo de estudar, que é aprender. Então, você começa a estudar com uma ideia de estudo, de aprendizado, baseado em problemas, que é o que você vai ver na Faculdade de Medicina. Aqui no quadro, a gente tem um conceito que é a aula interativa. O que é essa aula interativa? É uma aula que a gente tem um vídeo de 5 a 15 minutos, seguido de um exercício de fixação para você aplicar o conhecimento dessa aula. Aí, depois, tem outra aula, outro vídeo, de 5 a 15 minutos, seguido de um exercício de fixação para você aplicar o conhecimento dessa aula. E vai assim até você terminar o tópico, que no final você vai ter no vídeo, que é uma aula de 5 a 15 minutos. é um pedaço do assunto. E um exercício de fixação para você aplicar o conteúdo dessa aula. Quando a pessoa passa por esse processo aqui, ela fica mais preparada para fazer uma lista de exercícios. Quantos exercícios? 15 a 20 exercícios. Cara, ele tem um ponto bom, não, né? Para eu pagar. Ele é mais bonitinho que você e que você merece. Tá bom? Então, se você fizer isso, você vai conseguir aprender um assunto que, eventualmente, você ainda não domina. Tá? Mas você já viu. E aí tem o terceiro caso, que eu vou fazer de vermelho, que é esse caso aqui, ó. Que é quando você não sabe. Tá? Aí, quando você não sabe, poxa, aí você tem que começar do zero. Mas também não faz sentido você ficar ali assistindo aula 50 minutos, uma hora, para depois descobrir se você aprendeu. Por quê? Porque nesse período a gente perde a concentração. né? E, então, eu até falo sobre isso, eu vou falar sobre isso sem ser na próxima live, na outra, sobre essa questão da concentração. Mas o fato é que você tem que seguir uma sequência que vai manter a sua concentração elevada e que você vai estar aprendendo e validando o seu conhecimento. E aí eu quero retomar com você esse tema aqui, ó. da aula interativa que eu te falei. Lembra dessa aula interativa aqui que eu marquei? Pois é. Essa aula interativa é o pontapé inicial quando você não sabe o assunto. Então, quando você não sabe o assunto, você vai para uma aula interativa. interativa, tá? A aula interativa. O que é uma aula interativa? É essa aula aqui que tem um vídeo curto, um exercício de fixação. Um vídeo curto, um exercício de fixação. Até você fechar um... até você fechar o conteúdo de um tópico. Depois que você fez a aula interativa, aí o recomendado é você ir para os exercícios em ordem crescente de dificuldade. e os próprios exercícios da aula interativa, os próprios exercícios da aula interativa, eles já vão servir para tirar suas dúvidas. Ainda assim, se você tiver dúvida aqui, você pode usar a monitoria, tá? Mas o ideal é que, em caso de dúvida, você poderia até fazer esse desenho diferente. Mas o ideal é que, em caso de dúvida, você volte aqui para a aula interativa, tá? Mas, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Se você usar essa dinâmica da aula interativa, você não vai ter dúvida. Tá? Se você tiver dúvida, é porque você não assistiu a aula. Então, perdeu a concentração, não conseguiu prestar atenção, enfim, aí você tem que assistir de novo. É a verdade, é a verdade. Não é, infelizmente, mas é a verdade se você fizer isso como você acostuma. Tá? E aí, quando você tiver dúvida, ah, tem um outro assunto que pode acontecer, um outro caso que pode acontecer aqui, é o seguinte, é que se você tiver dúvida aqui, ó, nesse processo, pronto. se você tiver dúvida, você, se você não tem dúvida, você volta pra cá. Mas se você tem dúvida, você pode, eventualmente, precisar de videoaulas, de um tópico que é pré-requisito. Pode ser que isso aconteça, mas a ordem natural das coisas, se você estudar a matéria toda seguindo esses três contextos que eu te mostrei, você não vai precisar da aula do pré-requisito. Então, quando você tiver dúvida, você vai mesmo pra monitoria ou resoluções. Tá? E beleza. E se você estudar assim, você vai acabar caindo num caso que é parecido com esse, ó, você já viu, mas não domina. então se você pega um assunto que você não sabe, chega no final, você tem dúvida? Tem dúvida? Aí você vai seguir esse modelo aqui, que é o dois. Então você vai pro processo, processo dois. View, mas não domina. Tá bom? Aí você vai fazer assim. Se você estudar assim, você vai aprender. Tá? E aí você vai conseguir otimizar o seu tempo e você vai passar onde você quiser, porque você vai ter aprendido. É lógico, quanto mais você estudar, mais rápido você vai passar pra esse processo. No caso específico da redação, você vai seguir o mesmo processo, só com uma diferença. você vai ter a sua redação corrigida. Então você faz uma redação, pede uma pessoa pra corrigir, né? Se você for aluno no quadro, aí você já manda a correção, manda a redação pra correção, e aí em menos de 24 horas você vai ter a redação corrigida. Aí você vai, faz a redação, entrega a pessoa pra corrigir. quando a pessoa te entregar a redação corrigida, você toma nota dos seus erros, dos seus acertos. Então, por exemplo, aqui no quadro a gente orienta os corretores a apontar tanto aquilo que o aluno errou quanto aquilo que ele acertou. Por quê? Porque aí a pessoa, sabendo que ela acertou, ela reforça, ela fica até feliz, né? Às vezes a pessoa não sabe o que está sabendo, o que é boa, né? E às vezes alguém de fora precisa falar, então a gente faz isso aqui também. Mas, o fato é, você tem uma redação corrigida, essa é a parte mais importante, né? Talvez não deveria deixar pro final. Mas se você tiver a sua redação corrigida, você consegue sempre melhorar o seu conhecimento de redação. Tem um conceito que a gente usa na engenharia, que é o conceito de realimentação. E nesse caso, a gente faz um negócio que chama realimentação negativa. O que é uma realimentação negativa? É você identificar o seu erro e fazer e agir de forma contrária àquele erro. Então, vou dar um exemplo na redação. Vamos supor que você tenha o costume de escrever redações com frases muito longas. As suas frases têm duas, três linhas. Isso é ruim, né? A chance de você errar uma pontuação é ruim. Aí, o professor Raul, você está escrevendo redações com frases muito longas. Use mais ponto final, use mais pontuação. Aí, você vai lá, próxima redação, você vai fazer com frases mais curtas. Corre o risco de você fazer curtas demais. Aí, o professor vai falar, a redação está com a frase curta demais. Aumenta um pouquinho o tamanho da frase. Eu estou falando simplificado porque eu não sou especialista em redação, mas é mais para te mostrar como funciona esse conceito de realimentação negativa, que é um conceito que a gente usa na engenharia e é usado na economia também, para a gente chegar mais próximo do nosso objetivo, para a gente chegar mais próximo da nossa meta. Então, é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você achou essa aula boa, pega e compartilha com uma pessoa que você conhece, que você gosta, que você quer ver na universidade com você. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal. Se você não ativou as notificações, ativa as notificações para você receber novos conteúdos. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir o vídeo, coloque aquele joinha para cima. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aí nos comentários que a gente vai interessar os comentários. Tá bom? Um grande abraço para você. Espero que você tenha gostado. até a próxima. Tchau. Tchau.